Só dois caras, só Josué e Caleb, mar de dois milhões de pessoas morreram, porque não creram, porque não obedeceram e porque não confiaram, morreram no deserto. Só dois caras que creram, dos doze que foram enviados, esses dez caras contagiaram toda uma nação, mas esses dois permaneceram. Qual foi o resultado? O resultado é que Josué e Caleb não apenas entram na terra, é que Josué e Caleb recebem algo que nenhum israelita recebeu, uma herança especial. Eu vim aqui como profeta de Deus para a sua vida para te dizer isso, obedeça, creia, confie, porque Deus tem algo especial para a tua vida. A direção de Deus não vai falhar, a direção de Deus não vai te levar para o buraco. Quem leva para o buraco é a minha direção, quem leva para o buraco é a minha teimosia, quem leva para o buraco é a minha lógica, é a minha intuição. A direção é dar ouvido a quem eu não posso dar, a quem você está disposto a dar ouvidos. A direção de Deus ou a direção dos homens? A lógica da economia ou a lógica de Deus? Deixa eu falar uma coisinha, já estou terminando. Na crise econômica de 2008, que se abateu sobre o mundo, em um dia, um dia, quantos dias? Três trilhões de dólares foram torrados, foi perdido. Gente que tinha depositado toda a sua expectativa em aplicações no mercado financeiro. Perdeu tudo. Um dia, perderam a história da sua vida. Porque a direção e a segurança deles estavam nos sistemas do mundo. Eu venho desafiar você aqui essa noite. Deixa Deus dirigir a sua vida. Deixa Deus dirigir a sua vida. Mas, para Deus dirigir a sua vida, você tem que fazer uma entrega. Para Deus dirigir a sua vida, você tem que crer nele. Para Deus dirigir a sua vida, você tem que obedecê-lo através da sua palavra. Essa é a questão. Você quer usar lógica. Você quer usar percepção humana. Você quer usar as suas crenças e valores que herdou da tua história familiar. Ou do que tu aprendeu com um professor ateísta, esquerdopata na universidade. Decida! Essa é uma noite para você decidir. Oh Deus, dirige a sua vida e você cala essa tua boca. Pare de reclamar. Pare de murmurar. E confie! Porque o choro pode durar uma noite, mas alegria vem ao amanhecer. Vai ter porta aberta para você. Vai ter milagre, vai ter resposta. Tem direção certa.